Música Música É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro de todo porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Música Eu sei que eu não posso ligar pra quem já esqueceu o coração Eu aproveito nunca mais de cair, só que agora a defesa tem dignidade E bateu na saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha o recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro de todo porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Olha o choro de todo porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro de todo porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Olha o choro de todo porrada na mesa